Oi, oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Dito feito, aqui estou eu, em frente ao computador Eu botei isso aqui porque acho que não ia ficar legal Tipo, tudo que tem ali atrás, tem muita coisa e eu acho que não ia ficar legal, parecia Eu estou aqui no computador, então o meu computador é esse aqui Essa aqui é a tela do meu computador, então a câmera está apoiada aqui Porque o tripé não vai estar aqui E hoje nós vamos jogar Minecraft Esse aqui são os meus aplicativos, meus programas, então tem bastante coisa Eu vou gravar com o Fraps, onde que qualquer pessoa pergunte Esse aqui também é muito bom, mas eu vou gravar com o Fraps Eu tenho muitas coisas, o movimento está aqui E aqui não fica o Johnny Vegas, fica no outro computador Aqui tem muito The Sims, qualquer coisa eu faço sair com vocês Aqui está o Fraps E eu vou jogar Minecraft hoje Aqui tem um tigre lindo, comendo uma carne Então eu vou gravar o Fraps agora É, eu estou abrindo aqui o Minecraft, porque eu já vou gravar só a telinha do Minecraft Porque não tem muito segredo Pronto, estou abrindo aqui Ok Eu não vou usar, não vou jogar, não vou usar Tá, não vou jogar na versão 1.7.10 Porque eu gosto do 1.7.5 Então eu vou entrar aqui no 1.7.5 Param, 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 param É, eu estou liberando o vídeo agora no outro computador Por isso que eu não estou jogando nele Até porque também esse aqui é o melhor para jogos Então eu deixei liberando esse vídeo aqui Que vocês devem ter visto já É, aqui Abriu E Agora sim, eu estou aqui com essa câmera, microfone Então Dona Eu espero que vocês tenham meu Tenham Tenham Espero que vocês estejam me ouvindo Então ele já está enviando, está em 2%, 3% Está rapidinho já E faltam 19 minutos, né Então eu vou aqui no multiplayer É Eu vou nessa rede aqui Entramos no servidor E param Escrevi meu login Entrei Esse aqui é o servidor Eu não sei o nome dele Se vocês quiserem entrar Vou deixar o link aqui embaixo Então eu vou jogar Sky Wars Então É É É É só vim aqui Sky Wars Então Hoje eu estou aqui no Sky Wars Espera aí Tem que carregar Pronto É só eu pular aqui Esse aqui é a minha skin Uh Linda Só Entrar Entrei Aqui eu não posso escolher nada Esse aqui é o mapa Ah, esse mapa é muito Chato Ele é muito Como pode dizer Meio complicado, entendeu É que Nossa Ah Ah É que ele Todo mundo chega lá rápido Então Eu nasci num lugar bom Uh Oh Já tenho bastante coisas Não Esse aqui é não Mais um diamante Tá Tá um pouco bugado Tá um pouquinho bugado Ah Temos uma espada de fé Legal Tá Nós temos muita coisa já Isso aqui Isso aqui Isso aqui Tá um pouquinho Tá um pouquinho Então eu vou já subir aqui Que legal Nós jantou muita coisa Eu acho que eu vou perder essa Sabia Sabia Tá Cai Cai Que legal Chateada Vamos entrar em outro Eu não gosto daquele mapa Eu acho ele muito Chato Vamos entrar em outro Eu mordi minha língua Que mordi minha língua Ah Esse aqui só tem quatro pessoas Tá bom Eu tenho que ter cuidado pra Pra ir lá pro meio Cinco Quatro Três Dois Um Vai Uh Play Vamos lá ver o que tem aqui Essa espada Isso 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 Então Vamos botar isso aqui em mim Vamos já pegar madeira Vamos ver se alguém ali quer Tá ok É que a câmera fica na frente Então Vamos estar colocando isso aqui em Ai já tô full Nossa Vou colocar assim Pra Pra conseguir jogar melhor Eu sou esperta né Sou muito esperta Cara Não tenho noção de quanto esperta eu sou Ah não Esse mapa é muito chato Da próxima vez eu aprendo Uh Começou Vou botar aqui Esse aqui Esse aqui vai ficar aqui também Tá Vou botar aqui Vamos lá Vou colocar esse aqui Tem areia ali embaixo Aqui está Aqui está Uma espada de diamante Vamos voltar Vamos voltar É A gente pode guardar essa espada aqui no baú Então essa vara vai pro baú Essa espada também vai pro baú Esse peitoral Esse peitoral vai pro baú Eu vou deixar esse aqui mesmo assim Então tem só um cobertor ali É A minha madeira acabou né Legal Então Isso aqui vai Ocupar o espaço dali A minha madeira Um Ocupar Há Há Tá Há Tchau 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 Tipo 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 Vamos lá. Tudo bem. Tava difícil de enxergar. Eu vou guardar isso aqui. E essa água vem pra cá. Duas pessoas já morreram, então só sobrou eu e alguém. Porque eu não sei quem é. Mas só sobrou eu e essa pessoa. Tava difícil de enxergar, aqui. Tá ok. Vou dar scam-liz. Tá ok. Não conseguiu. Então, a gente sair do nosso site. Não. A gente não está acessando esse aqui. Quase. Cinco cento. Nossa. Tá bem. Caraca. Já sei. Já sei. Já sei. Sei. Sei mesmo. Já sei. Por que a gente está lá no listo, gente? Eu estou boba. Tá. Ah, o cara está ali? Será? Ou ele está ali? Ah, não. É isso aí. Ali ou ali? Eu acho que está ali. Eu ganhei. Eu ganhei. Não sei se você vai estar ali, gente. Legal. Hum. Isso aí, ó. Não sei se você vai estar ali. É. Mas ele está aqui. Tá bem. Tá ok Então é isso Foi pouco, pouco, muito pouco mesmo Mas não vai ser só de Minecraft Vai ter também De outras coisas como Como The Sims Como Deixa eu ver Vou pensar aqui Como Survival de Minecraft Como bastante coisa Muitas outras coisas vai ter também Então Um beijão pra todos vocês E não esqueça de clicar no gostei Assine os favoritos, inscrever no meu canal E tchau, tchau